E aí rapaziada, tudo bem com vocês? My name is Mano Uso, the ambassador man motherfucker Tá ligado, né? Todo mundo não tá sabendo Já vai seguindo aí no Instagram, tá ligado? Se inscrevendo no canal e deixando aquele like Mas antes de começar o vídeo, todo mundo sabe que Cian tem que chamar essa vinheta Cian, porque você demora, velho Cian, meu filho, chama essa vinheta, vá Chame porque nós tá chato Então rapaziada, olha só, vamos ser breve e ligeiro nas informações Estamos aqui no canal do Freud, tá ligado? Saiu um som novo dele com a Cintia Luz Meu nome da música é Mãos Sujas E a gente vai ver na disciplina, beleza? Então vem comigo nessa vibe No 1, no 2, no 3 e... PAM! No 1, no 3, no 3 e... No 1, no 3 e... No 2, no 3 e... No 3 e... No 1, no 3 e... Mãos sujas Olha esse figurino, mano A sombra que me vê É incapaz de ter a minha alma Sugiro que conclua assim À noite o céu não vê o mar E eu quero lhe oferecer a paz Pra não deixar sangrar Pra ninguém te ver Faça esse mundo, te engolir Rap nas ruas é síndrome Foda-se o figurino, eu não sou figurino Assim, guri, cês tão pagando mil E eu sou Zanzão, guri Ah, subo no carro nas avenidas Só que esse som é polícia E o canto mais alto ainda Agora eles vão ouvir algo que nunca ouviram Vai que isso viraliza Corrente nos medalhistas Tipo nas Olimpíadas Vai, isso te incentiva Ladrão, só ouve bandido Preciso escrever o livro Cês não me querem vivo Preciso fazer o registro de tudo isso Mãos sujas A sombra que me vê É incapaz de ter a minha alma Sugiro que conclua Sugiro que conclua Sugiro que conclua A noite o céu não vê o mar E eu quero lhe oferecer a paz Pra não deixar sangrar Pra ninguém te ver Não tô nisso por estilo Espertinho, demitido Lembra que eu brinquei com isso Foi mentindo, eu nunca brinco Isso é sério, assim que eu rimo O meu flow fluindo Faz você parecer menino Isso é só meu ego rindo Tá só se divertindo O teu sócio é sangue frio Sai correndo enquanto pode Carrego a arma embaixo do bigode O espião agora é só um bode Francamente eu sou mais o Freud Nunca vi você no bate e volta Todo dia mano, só eu volto Não bato palma, ainda tô de costas Você prefere a fama ou sucesso? Pagando bem as contas lá do super Tudo de mentira, tudo superf Você prefere a grana ou sucesso? Você roubaria alguém do seu ciclo? Roubaria algum dos bons cheques? Mano, eu odeio gente desonesta Apureças e outros, tu não é o chefe Odeio quem no oeste, mas só como ele Toda grana investe no coelho dentro da gaiola Esse é o futuro deste Trouxe dez anos à frente Através do fone do seu Motorola Esse é o quinto verso Fiz em frente do espelho Me desafiei porque o sonho é meu e não importa De repente acho que eu virei um magnato Pois ninguém sabe de nada Eu fechei a porta Só tapa de luva e ainda nem tirei a blusa Pra te dar um pau Porque meu negócio é música Essas horas a polícia vasculha o meu carro Procura notícia bem no meio dessa busca Eu não entendi da minha vida e desse tênis caro Olha pra minha vista no meio dessa revista Vem que eu sou o caos e me pede um cigarro Mão suja Porra Que foda Alasca Alasca Então rapaziadinha Mano eu vou ouvir Eu vou ouvir novamente tá ligado Porque é porra muito foda Tá ligado Muito foda Eu venho já Então rapaziada estamos de volta aqui E é isso ai Mano velho Eu queria já dar logo os parabéns pra quem fez esse beat tá ligado Porque pelo amor de Deus Essas viradas e essas caídas E a mudança tá ligado Da própria levada na hora que A Cynthia entra E o Floyd também velho Muito foda Inovador Porque eu nunca tinha visto algo do tipo algo parecido Né Muito foda Gostei muito Parabéns ai a quem fez Né Outra coisa que eu queria É Destacar E Parabenizar Foi A equipe de figuração De figurino tá ligado Muito foda Muito foda Muito foda mesmo o figurino Né Dos anos Acho que dos anos 30 ou anos 20 velho Aquele figurino Provavelmente Né Anos 30 por aí Muito foda tá ligado É Os cortes do vídeo Né A edição A coloração Muito foda Muito muito foda mesmo São todos de parabéns velho Parabéns mesmo Tá ligado É O que eu queria dizer Eu gostei muito Da temática do vídeo Tá ligado Gostei muito mesmo Né E Uma letra meio que peculiar Porque o Floyd é foda Tá ligado O Floyd Você Escuta a música dele Uma Escuta duas Escuta três Escuta quatro Escuta cinco E a cada vez que você vai escutando Você vai entendendo Certas partes que você não conseguiu compreender Né Da outra vez Você escuta mais uma vez A parte final Da Entendimento com a parte de cima É muito complexa É muito Muito complicada Tá ligado É É Todas as letras dele E isso velho É uma coisa que ele tem É única dele E velho Muito foda Muito foda Mesmo tá ligado Eu gostei Do flow Da mudança Da mudança de flow No segundo verso Tá ligado Dele Tipo ele veio com uma levada No segundo verso ele Bum Dá uma virada Né E começa A mandar Rimo E postilagem Por cima de postilagem Mano Muito foda Muito foda E eu separei uma parte Tá ligado Que é aquela questão Que eu venho sempre batendo Na mesma tecla Que é Referente ao A galerinha Tá ligado Que se ilude com fama Que se ilude com qualquer coisa Tá ligado Tipo Se ilude com o hype Tá ligado Mais ou menos assim Ele fala Você prefere fama ou sucesso Pagando bem as contas lá no super Tudo mentira Tudo superfluo Você prefere grana ou sucesso Tá ligado É tudo A grande maioria Tá ligado Prefere ficar viajando no hype Tá ligado E não viver o momento E foi esse o entendimento que eu tive É muito foda Muito foda O nome da música é Mãos Sujas Confere aí no primeiro link Na descrição Gostei pra caramba Pra caramba mesmo Tá pra cor no fundo Você sabe que tá na minha playlist Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Deixa o comentário aí Agora comenta mano Comenta algo construtivo Tá ligado Porque eu vejo Eu vejo tudo Eu acompanho E você viu com comentários Agressivos Você viu com comentários De Tipo Como foi feito né De gordofobia Eu nem ligo pra essas coisas Tá ligado Eu só não vou dizer Que tá alimentando o problema Mas tem comentário de gordofobia Xenofobia Essas paradas Eu vou apagar e bloquear Pô Tá ligado Então vem aí É isso Comente algo construtivo Seja inteligente Tá ligado Troca uma ideia comigo Uma ideia sadia Não vem me atacar Porque eu não alimento Eu não alimento Discórdia Tá ligado Você me atacou Comentário de bloqueio Acabou Não tem essa Beleza Então é isso aí Se você gostou Mais uma vez Deixa o like Se inscreve no canal É isso aí E outra Tão junto Tão junto